Música Feito um excelente trabalho, excelente jogo 89, treinador é Nuno Dias, técnico desta equipa do Sporting E três, frentes ao Sporting Colombo de Braga João Freitas Pinto estão reunidas as condições para um grande... Um promenor já bastante claro A marcação ao Merlin quando o Merlin está no corredor esquerdo No 1 para 1 é feita pelo Rubinho Parece-me uma escolha acertada Olha o Benfica, o remate ao poste Carga do Benfica É golo do Benfica Marca Davis aos três minutos de jogo Vantagem do Benfica Jogada de insistência da equipa de Joel Rocha E é golo do Benfica Davis continua de pontaria afinada Depois de ontem ter feito três golos ao Sporting Colombo de Braga Mas o quinto gol na competição está claramente de pé quente o brasileiro Grande festa das bancadas É o Benfica que parte em vantagem neste derby E ter um jogador como o Davis Com a qualidade de finalização que ele tem Sim, as instruções constantes a todos os jogadores são muito importantes O Benfica 2-0 marca o Fernandinho E o Benfica com uma vantagem de dois golos sobre o Sporting O remate de Fernandinho para o futuro da baliza do Sporting 2-0 para o Benfica E teve direito a dança este gol do Fernandinho O brasileiro campeão do mundo ao serviço do Brasil Apareceu em grande posição e não vacilou 2-0 para o Benfica 9 minutos desta segunda parte final da taça da Liga de Futsal O Benfica vence por 2-0 a equipa do Sporting Mas ainda há muito para jogar em Sines Rubinho marcou Em gol do Benfica Rubinho faz o 3-0 para a equipa benfiquista O remate forte e colocado Está feito mais um para a equipa do Benfica É absolutamente indefensável deste remate do Rubinho Surgiu a posição central Lá está aquele pé esquerdo mágico Ao voltar a fazer estragos É o terceiro golo do Benfica Está ao Rubo neste pavilhão em Sines Do lado dos adeptos do Benfica Excelente golo, excelente finalização Num lance que nós treinadores definimos como Pelo menos eu defino como Uma situação de um erro não forçado Foi o João Matos arriscar ali num passo no meio E a bola ir para com o Rubinho Que finalizou com muita qualidade E o Sporting-Bol no Dias com o Merlin Exatamente, queria falar sobre isso Exatamente O Sporting-Bol já com o guarda-redes avançado Como eu tinha dito O 3-0 ia mudar o jogo Ou o 2-1 Iriam mudar o jogo E mudaram radicalmente neste momento O Sporting-Bol tem que ver atrás O resultado com muito mais Com muito mais risco E o risco máximo é este Risco máximo da equipa do Sporting Perde o Sporting Aí Sines com o Benfica por 3-0 Guarda-redes avançado Merlin, olha o Benfica Recupera Fernandinho Vai levantar a bola Aproxima-se da baliza do Sporting Mas sai ao lado Tinha a situação controlada O Diogo E será um grande teste de facto Este Sporting está habituado a vencer Vamos ver como é que reage a esta situação De clara desvantagem Pelo menos do marcador Para já Merlin pode fazer o golo Não passa por Enni E agora não há Guarda-redes da baliza Bruno Coelho Ainda não faz o remate O passe para Flávio Cílio Sai o remate Com o do Benfica É com o do Benfica 4-0 Para a equipa De Joel Rocha É emocionante a festa aqui no Convilhão em seguida Os jogadores estão completamente vivos Ao rubro Os adeptos não pararam de apanhar a equipa É um grande golo de fora da área Flávio Cílio Eu não dou aquela hipótese Era o Diogo que tentou ir de evitar Mas era muito difícil porque não podia jogar com as mãos É uma excelente finalização do Fábio Fora do alcance do jogador Que estava a substituir o guarda-redes Para uma zona que ele não teve hipótese de cortar Muito complicada a vida agora para o Sporting E agora ao riscar O Benfica mal recupera a bola Tenta imediatamente Sim Agora a vez é amassada isso Não está ninguém na baliza É tentar marcar o gol Bom movimento Recupera o Benfica Da vitória na Taça da Liga de Futsal Teve tempo para tudo Fernandinho contra a sua experiência Contra a sua classe Olhou para a baliza Só teve que colocar a bola Nessa direção Eu acho que o segundo gol do jogo Fernandinho na conta pessoal O que assumiu o jogo Desde o princípio ao fim Olha o Sporting Empate e a golo do Sporting É a golo do Sporting Grande adeviu de Diaguinho Marco Sporting E vamos ver se a equipa do Sporting Tem ainda tempo para tentar o empate Para já a golo de Diaguinho Cá está a repetição Excelente movimento Era isto que eu estava a referir É o Sporting a parcer Temos do score para o tempo de falta de jogo O Benfica teve muito eficaz O Sporting não esteve nada eficaz Principalmente na fase inicial do jogo Olha o Sporting Gole do Sporting É a gola do Sporting Chega aqui ao segundo golo De Marta Lee Bem perto da baliza Benficista Golo do Sporting A pouco mais de 15 segundos Ibanez-Dios para a equipa Nuno Dias É verdade Numa altura em que já está toda a gente No banco do Benfica E também nas bancadas Falta mesmo muito pouco tempo E certamente o Sporting Não vai conseguir inverter E como eu estava a referir